Já que sim eu sei bem, Silvano Salles, o cantor apaixonado Te dei meu coração, já mandei cartas, te dei flores E você ainda quer brigar comigo Eu me humilho, me declaro e você em troca só me dá castigo Eu não aguento não, o meu pobre coração Hoje eu acordei mais cedo, me olhei pelo espelho e vi Tava morrendo de amor Quando digo que é verdade, você diz que estou mentindo Eu resolvi parar, não basta nisso de uma vez por toda Por favor não ligue, já estou com outra Que me dá carinho, amor e atenção E você não deu não Sua mãe falou, que quando me perder seria na malô Falei que não é digno, meu amor Pagou pra ver, quebrou a cara Eu resolvi parar, não basta nisso de uma vez por toda Por favor não ligue, já estou com outra Que me dá carinho, amor e atenção E você não deu não Sua mãe falou, que quando me perder seria na malô Falei que não é digno, meu amor Pagou pra ver, quebrou a cara Pagou pra ver, quebrou a cara Pagou pra ver, quebrou a cara Te dei meu coração Já mandei cartas, te dei flores E você ainda quer brigar comigo Eu me humilho, me declaro E você em troca só me dá castigo Eu não aguento não O meu pobre coração Hoje eu acordei mais cedo Me honri pelo espelho e vi Tava morrendo de amor Quando digo que é verdade Você diz que estou mentindo Eu resolvi parar Não basta nisso de uma vez por toda Por favor não ligue, já estou com outra Que me dá carinho, amor e atenção E você não deu não Sua mãe falou, que quando me perder seria na malô Falei que não é digno, meu amor Pagou pra ver, quebrou a cara Pagou pra ver, quebrou a cara Quebrou a cara Pagou pra ver, 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 quebrou a cara